Olá, tudo bem? Hoje, nesse pequeno caso, nesse pequeno vídeo, eu quero demonstrar um caso de uma senhora lá do sul, Santa Catarina, que quando eu cheguei na sua íris, duas coisas me chamaram muita atenção. O nível de ansiedade que se mede através destas estrias, por exemplo, deixa eu colocar em relevo aqui para vocês, para vocês terem uma ideia, olha só, estas estrias, esses anéis que cortam a estrutura da íris, em ambas as íris, um quadro de ansiedade mental muito grande, mas além da ansiedade, um quadro de muita tensão nervosa. E agora, deixa eu destacar aqui, ela apresenta, por exemplo, um anel de tensão desses dentro da zona gastrointestinal. Bom, em primeiro lugar, uma ansiedade, um nível elevado de estresse, porém somatizado para dentro, né? Aquela pessoa que engole muita coisa, sabe? Que segura a nível de centro, ela somatiza aqui no centro do corpo. Aí, quando eu mencionei isso, então ela falou-me de gastrite, de dores estomacais, tá? E, ao mesmo tempo, a digestão complicada, a digestão lenta, a má digestão. Por quê? Pela escuridão, ela somatiza muito ali e essa escuridão mostra uma hipoatividade do suco gástrico e, mesmo ela tendo hipocloridria, ela sofre de gastrite crônica. Aí, eu fui fazer o o anamnese no estilo de vida dela e ela me confessou dois pecados da mesma família, muito grave, viciada em café e viciada em chimarrão. Você nunca vai curar uma gastrite enquanto você usar café, chimarrão, chá preto, coca-cola, porque isto aumenta cada vez mais o teu nível de ansiedade e, além da cafeína que provoca a ansiedade, especialmente o café e o chimarrão, são muito ricos em taminos, uma substância que, usado na forma crônica, sempre em contato com a mucosa do estômago, pode levar a uma gastrite crônica, crônica, erosiva e até um câncer digestivo. Você toma muito café? Você que vai acompanhar esse vídeo e é da região que tem a cultura do mate, do chimarrão, você tem hábito de tomar muito chimarrão? Não, teu estômago não é caldeira para colocar água quente. Você tem que tomar água, água natural, tá? E, ó, e relaxar, descarregar-se a tua ansiedade, esse teu nível de estresse. O pior, que a cafeína mascara o quadro clínico, te levanta, te joga para cima e muita gente é viciada no café, no chimarrão, não sente nada. Mas, quando eu chego na sua íris, eu vejo a gravidade do quadro. Ela vai lá fazer exame laboratório, não tem nada, não tem nada. E, quando descobre, muitas vezes é tarde demais. Este é o meu recadinho para você hoje.